Aqui no Sesc Senac temos uma estrutura ampla, professores qualificados, temos visitas técnicas, aprendemos a trabalhar em equipe para sairmos preparados para o mercado de trabalho. Com um sistema de educação único e pessoas muito simpáticas e sempre com sorriso no rosto, o Sesc Senac é o local perfeito para você estudar. O que mais se destaca é o método de ensino, não é algo maçante, além de, claro, a organização dos professores. Aqui nós usufruímos de atividades externas, como a festa junina, a Semana do Conhecimento, os geocópios, entre outros. Faz com que o esforço do aluno seja mais valorizado. E eu não trocaria esse ensino por nada. Aqui o nosso aluno é protagonista, juntamente com a sua família. Atenção, pais! Venha conhecer a nossa estrutura. A gente só visita através do nosso telefone. Lembrando, as vagas são limitadas. Vem fazer parte dessa nossa história que a gente está criando. E esperamos por você! Tchau! Tchau!